Oi amiguinhos, tudo bem? Eu tô aqui no quarto das meninas, tô falando baixinho porque a Nicole tá dormindo ainda, ainda nem amanheceu direito e ela tá dormindo, mas a gente tem que viajar, então eu tenho que acordar ela. Eu vou lá preparar o café da manhã dela, mas eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho só enquanto eu preparo o café da manhã. E daqui a pouco eu acordo ela pra poder arrumar as coisas dela e arrumar ela pra poder a gente viajar. Então deixa eu arrumar o café da manhã dela. Vou colocar aqui um pratinho, umas torradas, ela gosta muito de comer torrada de manhã e também um pãozinho doce, esse pãozinho é bem gostoso e uns pedacinhos de maçã. Pra beber eu vou colocar um copinho de leite e vou pegar um iogurte aqui na geladeira. Deixa eu ver aqui. Tem um iogurte aqui que eu acho que é de cereja. Não, vou pegar um de morango. Esse aqui de morango e eu acho que só, um suquinho talvez, se ela quiser também. Vou pegar aqui, tem uma caixinha de suco aqui, ó, que eu acho que ela pode gostar, um suquinho de uva. Então acho que é só isso. Deixa eu fechar aqui a geladeira e vou colocar isso tudo numa bandeja pra levar pra ela. Peguei aqui essa bandeja, ó. Deixa eu colocar ela bem aqui em cima. Ai, deixa eu ver se eu consigo, né? Organizar tudo aqui. Vou botar a bandeja aqui, aí o pratinho, o suco, o suco não, né? O leite, o suco e o iogurte. Nossa, ficou bem cheia a bandeja. Tomara que ela coma tudinho, que a gente vai viajar. Então é bom ela viajar bem alimentada pra não sentir fome. deixa eu levar lá pra ela. Nicole, filha, acorda. Ai, tá muito escuro ainda, mamãe. É, tá só um pouquinho escuro, mas você tá de máscara. Ah, então deve ser isso. Levanta, filha, pra tomar seu café da manhã que a gente vai viajar. Viajar? Já estou levantando. Filha, mamãe, pode acender a luz? Pode sim, aqui tá muito escuro. Tá na hora de levantar, filha. Vamos tomar café da manhã porque a gente vai sair. Se a gente ficar demorando, a gente vai perder o voo. Não, eu esperei a semana toda por essa viagem. Eu tô morrendo de saudade das minhas primas. Ah, então. Você vai passar um final de semana lá na casa da sua tia. Suas filhas também estão morrendo de saudade de você. Então nada de se atrasar, mamãe. Vamos logo. Deixa eu tirar só essa coxa daqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui a sua bandeja com seu café da manhã. Mas antes de você começar a tomar o café da manhã, eu quero te mostrar uma coisa. O que é, mamãe? É que eu comprei uma mala nova pra você e uma bolsa pra gente poder levar na viagem. Mala nova, que legal. A gente tava mesmo precisando. Não tem tanta mala aqui em casa, mas é que vocês são muitas realmente e a gente tá sempre precisando de malas. Pois é, mamãe. Aqui tem muita mala, mas também tem muita gente. Isso mesmo, filho. Então eu vou mostrar aqui pra você e pros amiguinhos. Olha só, que mala linda que a mamãe comprou pra você. É linda mesmo. Deixa eu mostrar pros amiguinhos. Olha só, amiguinhos. Eu comprei este kit aqui de mala pra Nicole. Vem vários acessórios. Eu vou abrir a embalagem e vou mostrar tudo que vem aqui dentro pra vocês. Vem muita coisa legal pra poder viajar, pra levar na viagem. Filha, então enquanto a mamãe vai mostrar a mala pros amiguinhos, você senta aí direitinho e toma seu café da manhã. Deixa a mamãe ajeitar aqui sua bandeja, que tá ao contrário. Deixa a mamãe colocar aqui. Come tudinho e fica aí. Cuidado pra não derrubar, tá? Tá bem, mamãe. Enquanto a Nicole tá tomando o café da manhã, deixa eu mostrar pra vocês a mala que eu comprei pra ela. Vou tirar aqui da embalagem. Deixa eu abrir aqui. Essa mala aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, numa loja que vendia vários brinquedos. Eu achei ela bem legal. Olha, ela vem assim nessa embalagem. É um saquinho de plástico. Deixa eu abrir aqui. Olha só, ela é bem grandona. Aí tem aqui uma etiquetinha colada, ó. New York Doll Collection. Muito fofa. Tem essa alça aqui, ó, pra poder puxar. Opa, tá presa. Tá colada, será? Não. Assim, ó. Pra poder puxar. Tem as rodinhas, que giram em 360 graus. E tem essa travinha aqui, ó. Essa partezinha aqui pra fechar. Olha só. E olha quanta coisa tem aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro. Olha, vem um saco cheio de coisinhas. Deixa eu abrir. Tirar aqui a fita. E vamos ver tudinho. Deixa eu cortar. Vamos lá. Começando. Uma almofadinha de pescoço, que já tava toda amassada, coitada, dentro daquela mala. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nela. Então, olha só. Uma almofadinha de pescoço. Deixa eu ver o que mais. Gente, o que é isso aqui? Será que é um tablet? Ah, é um electronic book. Um livro eletrônico, pra ela poder ler. Ah, que legal. Elas ainda não tinham isso. É tipo um Kindle, né? Quem conhece o Kindle? Que é aquele aparelhinho eletrônico que a gente usa pra ler livros. Muito legal, né? Aqui em casa elas não tinham isso aqui ainda. Deixa eu ver o que mais que veio. Um veio passaporte. Só que o passaporte dela, como ela não vai viajar pro exterior, então ela não vai precisar. Então, tem um passaporte. Deixa eu virar assim que ele tá abrindo. Passagens pra poder preencher pra quando ela for viajar, né? Aqui não tá preenchido, então ela pode viajar pra qualquer lugar. Olha só. São três passagens. O que mais que veio? Um telefone celular. Olha só que legal. Telefone celular bem grandão, né? Olha só que legal. E isso daqui, gente, o que é, será? Não sei. Vou ter que descobrir ainda. Pera aí. Deixa eu ver isso daqui. O que que é? Um protetor solar. Vocês sabem que elas usam muito protetor solar aqui. Então é muito importante sempre levar um protetor solar. Ai, o que mais? Deixa eu tirar esse durex que ele tá me atrapalhando. Deixa eu pegar aqui. Olha uma escovinha pro cabelo. Que bonitinha. A escovinha na cor da mala. Uma escova pro cabelo. Um óculos muito fashion. Olha isso. Que óculos legal. Achei bem legal esse óculos. O que mais tem aqui? Uma câmera. Olha, uma câmera daquelas bem fininhas, né? Bem modernas. E compactas pra levar na viagem. Olha só. Bem fininha. Que legal. A câmera é do tamanho do telefone? Deixa eu ver. É do mesmo tamanho do telefone. E veio essa aqui, ó. Deixa eu tirar esse saquinho daqui. Veio essa necessaire aqui. Com toalhinhas. Olha isso. Tem uma toalhinha lilás. Deve ser um kit de... Podia ser um kit de higiene, né? Mas só vem só toalhinhas. E uma toalhinha cor de rosa. Pra vocês até que adivinharam que é pra Nina e pra Hannah. Né? Podia ser pra Nina e pra Hannah. Aquelas que gostam de usar coisas assim, rosa e lilás. Ai, muito legal isso aqui. E eu comprei também mais uma coisa pra ela que eu até esqueci de mostrar. Vou deixar ela ali tomando café da manhã dela. Depois eu mostro pra ela. Foi essa bolsinha aqui. A bolsinha da My Life. Olha só que linda. Deixa eu abrir aqui e tirar da embalagem. Olha só. Deixa eu abrir aqui o zíper pra gente ver. Ah, tem papelzinho dentro. Vamos tirar o papelzinho. E olha só. É uma bolsinha bem fofa. Tem um bolsinho aqui na frente. E aqui atrás também. E aqui dentro tem bastante espaço pra colocar muita coisa. Olha que graça essa bolsa. Aqui ela pode colocar as coisas menores. Depois eu vou mostrar pra ela. Nem precisa, mamãe. Já tô vendo daqui. Ah, então tá bom, filha. Então continua tomando seu café da manhã. Ah, isso daqui eu descobri. Olha só. É pra prender na mala, ó. A gente bota lá na alça da mala. E eu não sei pra que que serve, né? Ali só tá mostrando que tá prendendo na alça da mala. Vai ver que é pra travar alguma coisa, né? Eu não sei. Então a gente coloca aqui. Não sei se é assim que coloca. Ih. Tem que esticar, será? Não, não consigo não. Acho que tem que esticar muito pra botar ali. Vamos deixar guardado isso. Não precisa. Então vamos lá. Já estamos aqui com as coisinhas que eu comprei pra ela. E vamos arrumar, então, a mala pra ela ir pra casa da titia. Então vamos começar. Deixa eu colocar a mala dela aqui. Pra gente começar a arrumar as coisinhas. Começar colocando uma toalha. Uma toalha de banho. Botar bem aqui na parte de baixo. Uma camisola. Pra ela poder dormir. Como tá calor, então ela vai levar uma camisolinha. Que é bem fresquinha. Vou colocar um biquíni também, caso eles queiram tomar banho de piscina ou ir pra praia. Então é sempre bom andar prevenida. Vai levar um biquininho. Umzinho só. Vou colocar também aqui a saída de praia dela. Olha que linda. Sereia e peixinhos. Deixa eu dobrar e botar aqui. Separei três calcinhas. Essa calcinha cor de rosa. Essa aqui toda estampadinha. Listradinha colorida, né? E essa daqui que parece que é de bailarina. Olha que linda. Toda de rendinha. Uma graça, né? Aí vou colocar um vestidinho. Olha só. Bem fresquinho também. Pra ela sair à noite se ela quiser. O vestidinho é branco, cheio de bolinhas coloridas. Vamos botar o vestidinho aqui. E separei também um outro vestidinho. Um rosinha, mais coloridinho. Olha que fofo. Tem um monte de moranguinhos na saia. Uma graça. Deixa eu fechar aqui. Separei um short. Olha esse shortinho branquinho com bolsinhos dos lados. Olha só. Os bolsinhos de verdade. Aí ela pode colocar com esta blusinha. Vai ficar linda, ó. Uma blusinha toda de unicórnio. E separei esse conjuntinho também. Que é um conjuntinho com short saia. Azul com rosa. Olha só que fofo que ele é. Atrás é tipo uma sainha. E na frente um shortinho. E tem esta blusinha aqui. Como se fosse um croppedzinho com a manguinha bem fofa. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que aqui na bolsa, na mala, né? Acho que é só isso. Deixa eu fechar. Tá vendo como esta mala coube bastante coisa? É bem grandona, né? Aí pra fechar a gente abaixa primeiro ali. Aí depois abaixa aqui, ó. Aí a mala aqui já está pronta. Agora eu vou arrumar as coisinhas que ela vai levar aqui nesta bolsinha. Será que vai caber aqui aquelas coisas todas? Vamos ver, né? Então vamos lá. Tem esse livro digital. Que eu vou colocar aqui dentro. Se não couber, eu boto lá na mala. Na mala tem espaço. Deixa eu ver se vai caber. Eu acho que não vai caber aqui não, hein? Bom, entrou. Mas como é redondo, eu acho que não vai caber. Vou deixar pra pôr na mala daqui a pouco. Aqui na bolsinha eu vou colocar, então, o telefone celular e a câmera. Esses dois cabem, ó. Tranquilo. O óculos. O óculos bem legal. Se ela for pra praia ou pra piscina, precisa de um óculos escuro. O protetor solar. Não pode esquecer nunca. As passagens. Vou colocar só duas, né? Que é de ir e de volta. Vou colocar um joguinho pra ela brincar com as primas dela. Eles adoram jogar uno. Olha que bonitinho. Deixa eu pôr aqui também. Deixa eu ver se eu não tô amassando nada. Um vidro de shampoo. Um sabonete. Aí, aqui nessa bolsinha dela aqui, que veio no kit, eu vou colocar o creme dental. A escova de dentes. O frio dental. Ah, vou aproveitar pra botar o sabonete aqui também, né? Nesse outro bolsinho, ó. Que aí não suja. Muito legal. E vou colocar aqui também o álcool em gel. Que aí fica fácil também dela pegar, ó. Aí é só eu fechar. E vamos amarrar aqui a bolsinha. Essa bolsinha aqui não vai caber aqui. Vou colocar lá na mala, junto com o livro digital dela ali. Então, deixa eu botar aqui assim. Opa, cadê? Esse daqui vai junto com aquele. Aí, aqui dentro, eu ainda vou colocar um lacinho pro cabelo. Um sanduíche. Pra ela comer, caso tenha fome. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Porque senão não vai caber isso tudo aqui dentro, não. Essas bolsinhas parecem que não cabem. Mas no final, a gente vai colocando, vai colocando. E cabe tudinho. Mas tem que ser com jeito. Só ajeitar assim que cabe tudo, ó. Deixa eu ver o que tá atrapalhando aqui. Esqueci óculos aqui. Vou deixar ele pra pôr por último. Pronto. Vou colocar umas balinhas. Pra ela poder comer também. Uma caixinha de suco de maçã. Pra ela tomar com o sanduíche. Que eu já botei aqui dentro. E não posso esquecer dos airpods. Pra ela poder não atrapalhar. São fones de ouvido sem fio, né? Pra ela não atrapalhar quem estiver dentro do avião. Com as músicas dela. Ou o que ela estiver fazendo. Joguinhos. Então, deixa eu abrir aqui. E vamos fechar essa bolsa. Tomara que feche, né? Porque ela tá, ó. Lotada, lotada, lotada. Prontinho. Fechou. Olha só. Agora, deixa eu abrir a mala novamente. Pra colocar aquelas coisas ali. Vamos lá. Eu acho que cabe tudo aqui, ó. Esse aqui cabe aqui. Só dá uma apertadinha, ó. Olha que mala espaçosa. Gostei muito dessa mala. Cabe bastante coisa. Olha lá. Viu? Tudo arrumadinho. Agora, será que ela já terminou o café da manhã? Vamos lá ver. Ainda tenho que trocar a roupa dela. Ih, gente. Não esqueci de colocar a escova de cabelo, olha. Vai ter que ir na mala. Porque ali na bolsa a gente já viu que não cabe. Agora que eu achei aqui fora. Ô, meu Deus. Deixa eu botar aqui, ó. No cantinho. Ô, mala milagrosa essa, viu? Olha lá. Agora sim, né? Tudo pronto. E aí, filha. Tomou? Já saiu o café da manhã? Já sim. Comi o pãozinho, a torrada e a maçã. Só o suco e o leite que eu não tomei tudo. Tá bom. Não tem problema, não. Deixa a mamãe pegar aqui sua bandeja. Pra você poder trocar de roupa. Eu separei pra Nicole vestir essa jardineira. Toda florida. Com esta blusinha aqui. Uma blusinha cor de rosa. E ela vai usar um par de tênis. Olha que lindo. Um tênis cheio de brilho. Deixa a mamãe tirar aqui essa máscara da sua cabeça. Vamos tirar esse pijaminha. Vem cá. Vamos colocar só a blusinha. Como tá calor, vou colocar uma blusinha assim de meia manga. Não vou colocar uma blusinha sem manga, porque dentro do avião é sempre... Faz um friozinho. Mas também não precisa ir com a roupa toda fechada, porque não tá frio, não. Agora vamos colocar a jardineira. Deixa a mamãe pegar aqui uma alcinha e prender aqui na frente. E a outra aqui também. Opa, descolou a outra. Deixa a mamãe ajeitar aqui. Pronto. Olha só que linda que ela fica com essa jardineira. Agora só falta o sapatinho. Deixa eu colocar aqui. Pra quem ainda não tem um tênisinho como esse pra sua Baby Alive, aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer. Ele é feito de EVA. Muito fácil de fazer e fica bem lindinho. Olha só. Você pode fazer de várias cores. Tá? Daqui a pouco eu amarro. Agora deixa eu pentear aqui o cabelinho dela. Deixa eu só colocar um lacinho. Olha só que linda que ficou. Tá uma graça. Pronto, Nicole. Vamos descer da cama pra mamãe arrumar e pegar suas coisas. Deixa eu forrar a cama que eu não gosto de sair e deixar a cama desarrumada. Então, rapidinho pra forrar a cama. Olha isso. Viu só como que é rápido? Agora é só empurrar pra lá e vamos colocar os travesseiros. Prontinho. Cama arrumada. Deixa a mamãe colocar aqui sua almofadinha. Assim. Toma aqui a bolsa e deixa a mamãe pegar a mala. Já tá com tudo pronto, filha? Já tô com tudo arrumado. Já tô com a minha almofadinha, minha bolsa e minha mala. Ah, então vamos pra gente não perder o voo, hein? Nem fala isso. Quero chegar logo na casa da titia. Ai, que saudade que eu tô das minhas primas e da minha tia. Vai ser tão divertido esse final de semana. E vocês, amiguinhos? Vocês também gostam de viajar pra casa da titia? Se você gosta, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Aproveita e comenta pra onde você gosta de viajar no final de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos, mamãe? Vamos, filha. Deixa que eu levo a mala. Tá bem. Tchau. Tchau.